Os tons de amarelo estão tomando conta dos campos de girassol em Goiás. É que chegou o tempo da floração. Olhando de cima, é de se apaixonar numa imagem dessas. A lavoura está bonita e os girassóis em pleno estágio de polinização. E isso justifica a quantidade de abelhas em volta do capítulo, que é esse miolo mais amarelo. Brasil Fleury é um grande produtor rural na região de Gameleira de Goiás. Nesta safra, ele cultivou 215 hectares dessa oleaginosa. Ele está contente com a plantação deste ano. A janela de plantio dele aqui nessa nossa região é do finalzinho de fevereiro até o dia 5, 6, 5 a 10 de março no máximo. Se passar disso? Se for antecipado a isso, corre o risco de chuvas contínuas nessa fase de florada em que vem o mofo branco. O que o mofo branco faz com o girassol? Olha, o mofo branco é como se fosse um algodão. É como se fosse um algodão na cana do girassol. Ele impede que a seiva seja transportada. Então, ele vai matar a produção tanto do girassol quanto da soja. A projeção é de 37.500 hectares de área plantada em todo o estado neste ano. É que a planta não gosta muito de água e também tem algumas características interessantes. Como, por exemplo, a raiz pode chegar a uma profundidade de 5,5 metros e a altura pode chegar a 1,80 metros. Então, ele vai buscar água lá embaixo. Não só a água que ele vai buscar lá embaixo. Quando você planta soja ou qualquer outra cultura, sempre tem uma sobra de adubo que percola. O potássio percola, desce, um pouco do nitrogênio desce. E o que essa raiz, então, vai fazer? Vai buscar ela lá embaixo. Vai buscar ela lá embaixo e trazer para cá. Essa palhada que fica, isso tudo que vai ficando, é uma forma de você transportar lá de baixo esses minerais. Então, ele não é uma cultura exigente. A flor do girassol é só esse pontinho aqui, ó. Aqui que está a flor. Em cima de cada uma daquelas sementinhas é uma flor. Esse conjunto aqui de flores é dado o nome de capítulo. E essas pétalas aqui são similares ao cálice de uma rosa. Então, tem a rosa, tem as pétalas vermelhas e cobrindo as pétalas tem aquilo que chama-se cálice. Então, isso aqui nada mais é do que aquele cálice. Quando fala girassol, a gente lembra daquela história que a flor vai girando em torno do sol. Mas não é bem assim, não. O seu Brasil vai explicar para a gente por que o nome girassol e o que que gira em torno do sol. Ah, sim. O girassol, a planta girassol, ela acompanha o sol, mas só numa fase da vida da planta. Até a propósito. Enquanto não saiu o capítulo, que é esse aqui, ó. Enquanto ele não saiu, ela acompanha o sol. Ou seja, o sol está dali, ela tem esse movimento aqui. À medida que o sol vai subindo, ela vai fazendo esse movimento, esse movimento até no poente aqui. Mas quando sai o capítulo, não. Aí ela fica virada exclusivamente para o nascente. Esse aqui não movimenta mais, esse aqui não acompanha o sol. Tanto que você pode ver, ó, o sol está a pino e todas elas estão viradas para o mesmo lado que a nascente. O girassol é uma oleaginosa que tem apresentado grande potencial para cultivo de segunda safra. O que tem incentivado e aumentado a produção nos últimos anos. Goiás é o maior produtor de girassol do Brasil. De acordo com a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra 2023-2024, deve chegar a 47.300 toneladas do grão, superando em quase 1% a produção da safra 2022-2023, que foi de 46.900 toneladas. Vale ressaltar que Goiás é o principal produtor de girassol do país, com praticamente 60% da produção. É uma cultura que é plantada em parceria com uma grande ilustre aqui no estado, fazendo com que seja mais uma opção para o nosso produtor após a colheita da soja. Brasil Fleury está animado com a previsão da colheita nesta safra. O que está preocupando um pouco é o valor de comercialização, já que o girassol é negociado conforme o mercado da saca de soja. A rentabilidade dele é um pouco menor do que a da soja. Um pouco não, até bem menor. Só que o custo dele também é bem baixo. Então é rentável. É rentável e com essa vantagem, que ele melhora o solo. Então para a próxima planta, que é aqui em cima do girassol, vai estar bem melhor já as condições de solo. Inclusive a cobertura, o senhor está apostando aqui no pó de rocha. O senhor tem percebido que tem melhorado aí a produção das lavouras do senhor? Olha, muito, muito. O pó de rocha tem a vantagem dele ir liberando o potássio aos poucos. Ele não libera de uma vez. E o potássio ele percola. Então ele vai e desce, vai lá para baixo. Então a raiz da soja, a raiz do milho, não consegue. Ele pega um pouco e o restante vai. E o girassol, o que ele faz? O girassol vai buscar esse potássio lá embaixo. Já o pó de rocha, ele libera aos poucos. Ele vai liberando aos poucos. Além de ser um produto nosso, brasileiro, que nós não temos que mandar divisas para fora, para importar, ao liberar aos poucos, a planta absorve a medida da necessidade. O girassol também tem algumas características. Essa planta aqui, ela é uma variedade que é para extração de óleo, para fabricar o óleo de girassol. Mas tem outras também que são para outros destinos, né? Para fabricar outros produtos. Sim, tem. Tem o girassol, que ele tem a característica de ser para rações de animais, para passainhos. E tem o girassol, que é também para jardinagem. Esse, o girassol para jardinagem, ele resiste mais tempo. Esse nosso aqui, quando muito, é 10 dias. 10 dias, ele está nessa maravilha. Já do sétimo dia em diante, ele já começa a ficar meio marrosado, já não é tão viçoso quanto o outro de jardinagem. Qual que é a média de produção por hectare aqui na fazenda do senhor? É na faixa de 45 sacos por hectare. É uma produção boa? É uma produção boa. Olha, acima de 40, é uma produção muito boa. Porque o custo do girassol, com tudo, ele não chega a 30 sacos. Além de ser rentável para o produtor rural, como segunda safra em Goiás, e colaborar com a economia, os campos de girassol proporcionam também sensações únicas, como beleza, alegria e romantismo nas pessoas que passam pela rodovia e avistam esse mar amarelo. Obrigado. 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 Obrigado.